JR, mais uma do homem, ai caralho Tu vai mamar depois do baile, na dromassagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate, só sacanagem no baile do MD Tu vai mamar depois do baile, na dromassagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate, só sacanagem no baile do MD Tu vai mamar depois do baile, gostosinho Vai quica e não para devagarinho Por cima da minha glória, gostosinho Vai quica e não para Tu vai mamar depois do baile, na dromassagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate, só sacanagem no baile do MD Tu vai mamar depois do baile, na dromassagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate, só sacanagem no baile do MD Clima de boate, só sacanagem no baile do MD Clima de boate, só sacanagem no baile do MD Clima de boate, só sacanagem no baile do MD Obrigado.